Oi! A gente vai fazer uma rotação de quadril diferentona, tá? Toda vez que eu rodar a minha perninha para fora, eu vou esticar o meu joelho ao lado e descer controlando. É importante a gente manter o joelho sempre rodadinho para o teto, tá bom? E quando a gente for rodar a perninha para dentro, a gente vai esticar o joelho à frente e descer controlando com ele esticadinho. Tanto na rotação para fora quanto na para dentro, é importante a gente manter o joelho bem alto para que na hora que a gente for esticar, a gente tente sustentar o mais alto que a gente conseguir, tá bom?